Acabei de postar um vídeo Se chama Testando coisas estranhas do Japão Com a minha mãe Como vocês podem ter visto Vou responder alguns comentários Aqui no Snapchat pelos próximos Vários minutos Carlos acabou de falar Que acordou o prédio inteiro rindo Pra cacete da tia Carminha Nós queremos mais vídeos com ela Melhor mãe ever Muito obrigado Carlos Desculpa pelo seu prédio ter acordado Mas foi por um bom motivo Tô assistindo enquanto cago Tô honrado Meu pulmão parou de funcionar Depois de rir tanto Mateus, isso parece sério Pelo amor de Deus, vai se tratar Tia Carminha maior que humanidade Fato Fato Mariane falou que conheceu o canal Tipo anteontem E perguntou se já pode fazer parte da turma Com certeza Mari Bem-vinda Chegando já dando like Quem mais? Melhores pessoas Melhores Ainda bem que você postou o vídeo Estava na bad Que agora Tô mijando de rir Você e sua mãe São muito amazing Amo vocês Pelo snap Ok Tô assistindo Mas devia estar estudando O que fazer Aquele ditado Soltei dois peidos De tanto rir Eu fiz isso Na frente do meu namorado Ontem O canal do Luba Já é um estrangeiro De tanto vídeo Sobre o Japão Na verdade Eu acho que Eu acho que esse vai ser O meu penúltimo vídeo Sobre o Japão Eu não tenho certeza Talvez seja o último Mais uma vez turma Muito obrigado pelos comentários Muito obrigado pelos likes no vídeo E só o fato de assistir Vocês já me fazem muito feliz Não fez nem meia hora Que eu postei o vídeo Tá ligado E tem quase 100 mil visualizações E praticamente 20 mil likes Então muito obrigado Pelo suporte Muito obrigado pelo carinho E a gente se vê daqui a pouco Ok Mais um comentário turma Luba Por que tu não mostra esse namorado logo De qualquer jeito A turma vai pirar de vez Já já vou ser sugada Pelo meu cu De tanta curiosidade Eu não Exponho ele Porque Nem Nem a família dele Sabe que ele é gay E tipo Tem muitas consequências Em Expor uma pessoa Pra milhões de pessoas Consequências que A maioria de vocês Nunca vai entender E tudo que eu peço De vocês turma É respeito E por favor Não façam Eu me arrepender De compartilhar Essas coisas com vocês Eu vou ser bem sincero Turma Eu tô um pouco arrependido De ter falado Que eu tava namorando De ter postado foto De mãos dadas Simplesmente porque Eu vejo Fan clubes Meus No twitter Postando fotos Com amigos meus Expondo esses meus amigos Falando assim Será que é esse O namorado do Luba Tipo Isso vindo de fan clubes Meus Que são Pessoas que deveriam Me apoiar Pessoas que deveriam Me respeitar E não fazem isso Então essas coisas Fazem eu Compartilhar menos Falar menos Sobre a minha vida Por mais que A maioria de vocês Goste Que eu faça isso Enfim turma De qualquer maneira Pra encerrar esse assunto Respeitem As minhas decisões Porque eu sei O que é melhor pra mim E eu não quero matar Ninguém de curiosidade Não é por isso Que eu mostrei Não é por isso Que eu falei sobre o assunto Tudo que vocês Precisam saber É que eu tô Extremamente feliz Tipo Eu não sabia Que esse tipo De felicidade existia Eu tô muito feliz Eu tô muito bem E é isso Que vocês precisam saber Ok Esse sou eu E a minha tentativa Fail De gravar um vídeo Legal na rua Chuva de merda